Verdot, por favor. Juarez, você está plantando agora Petit Verdot aqui no Brasil? Sim. Como é que é isso? Todo conceito, a gente buscou até uma filosofia europeia, né? França, como elaborarmos os melhores espumantes. A gente se identificou por isso. E nós acreditamos muito que, como a experiência vasta na Europa e que deu certo, por que nós demoramos mais uma geração para poder insistirmos, né? Então, a Casa Valduga optou para o Chardonnay, Pinot Noir e Petit Verdot. E elaboramos o mesmo conceito que a França, né? Uma safra recente e duas anteriores, né? Para fazer o nosso 130. E 36 meses com o tolice da levedura. Os 130 já tem Petit Verdot? Os novos. Os novos. Que vão para o mercado quando? Eu acredito muito, porque precisa de 36 meses. 36 meses. Já estão comigo há 12 meses, né? Vão ficar mais dois anos. Que bacana. Isso é o único no Brasil, não é não? Mais um pioneirismo. Eu acredito que sim. Muito embora que eu já tenha falado para o meu setor vinícola, todos os meus colegas, que é o ideal, fica um espumante muito mais qualificado. O ganho da Petit Verdot no balanço geral é do que? Ele te dá um vinho mais completo. Mais completo. Mais completo, mais aviludado, cremoso. Ela me dá segurança de poder elaborar um espumante com mais tempo. Tá. E com certeza vocês vão adorar pela complexidade da harmonia das três variedades. Que bacana. Parabéns, hein?